VOLVO B10R CAMU UR79 VOLVO B10R 55 TCB 88 Carreira 1 VOLVO B10R 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 Obrigado. 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 Ah. Não é? Tá bom. Acho que sim. É... A minha mãe também era jovem. Então sim. E a minha mãe é diferente. Isso é difícil. E é... As coisas... Só que o meu nome moveu foi o que fizeram. Sim. Tá bom. Tá bom. Ainda tinha sido assim. Estava em coração sempre. Não esqueci. É assim. Só que a vida, às vezes, está tão dura por nós, porque a gente, às vezes, já não quer dizer certas coisas e... Depois dá-lá-las levando e lá pensa-lhe. Não me entendo. Desculpa de empezar assim. Desculpa de empezar assim. Mas fica muito coisa... A pessoa que repete a interação... Não é? Aquela firmeza que está dizendo, não é? Pois... E, no entanto, na inicial, vem a nossa senhora. Pois... E quando se vai voltar a se dar um pulho, a gente vai voltar a se dar um pulho, a gente vai voltar a se dar um pulho, a gente vai voltar a se dar um pulho. É assim, filha. Então, olha... Boa sorte para a senhora. Tá? É bom também. Obrigada. Obrigada. E agora, o que teve... Ainda teve outras áreas. Ela ficou louco formada. Hoje, o que o senhor nos vê que ela é o arquiteto, que agora morreu, e agora vai ganhar de forma. Quando há aí dois filhos que não querem... A filha quer e os outros dois não querem. Ou tem que ficar cinco anos para cá, eu sei, e eles não querem. É uma era casada do Senhor. Obrigado.